E aí, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim falar pra vocês, dar um feedback verdadeiro sobre a minha máquina de lavar louça. Eu esperei algum tempo pra poder falar com mais propriedade pra vocês. Eu mostro ela, assim, nos vídeos de rotina, ela trabalhando, eu utilizando ela. Mas sempre falei que eu ia trazer um vídeo mais a fundo, assim, mais específico pra máquina, pra falar dos prós, dos contras, dos gastos também, porque não é só ir lá e comprar a máquina. Tem gasto de água, de luz, dos produtos pra lavar e pra secar a louça. Enfim, é isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Eu espero muito que vocês gostem e bora começar. Bom, eu anotei aqui alguns tópicos, assim, que eu não quero deixar passar pra falar pra vocês. Mas de começo de conversa, a nossa máquina, ela é da Electrolux, é a 10 serviços. E no site ela já dizia que ela lava a louça pra até 10 pessoas. Esse é um dos pontos negativos, assim, que eu posso falar pra vocês de começo. Uma das coisas que a gente acabou se arrependendo, porque a gente pensou que louças pra até 10 pessoas, ela ia ser uma máquina que ia ser até grande pra nós, que somos em duas pessoas. Mas acaba que em certas ocasiões ela até é pequena pra gente. Então, às vezes a gente pensa que poderia ter investido numa um pouquinho maior, mesmo sendo um pouco mais cara, mas que valeria a pena. Quando vem visita ou quando a gente faz refeições, que utiliza muitas coisas, às vezes suja muita coisa, muita panela, muito recipiente, enfim. Ela acaba até sendo pequena, porque a gente deixa acumular louças de um dia inteiro e coloca uma vez por dia à noite pra lavar. Em alguns momentos a gente vê que ela acaba sendo pequena pra duas pessoas. E como é uma coisa que a gente investiu e que a gente pretende que dure por muitos anos, a gente pretende ter filho, então a gente já pensa a um longo prazo. E também tendo visita aqui em casa, a gente percebe que em certos momentos ela acaba sendo pequena. Esse é um dos pontos principais que eu queria trazer pra vocês, em relação a pra duas pessoas ela acabar até sendo pequena. Como também porque desde que a gente queria comprar ela, até antes de casar, né, era uma das coisas que a gente queria comprar por primeiro, a gente ouvia que não tinha necessidade de uma máquina de lavar louça pra duas pessoas, que iam ser dois pratos, dois garfos e duas facas. Mas ela vem assim, depois que você casa, você percebe que duas pessoas conseguem lavar uma quantidade bem boa de louça. Então a gente usa sim, não é algo que não acaba utilizando, ela facilita muito. Ela limpa muito bem e ter a louça ali limpa e sequinha, assim, sem você ter que fazer nenhum trabalho, facilita bastante. Coloco ela pra lavar à noite e no outro dia eu acordo e ela tá limpa. Então assim, me poupa um tempo também, porque quando eu não tinha ela eu deixava acumular a louça do dia e aí eu tirava um horário pra lavar a louça e aí eu perdia bastante tempo. E também é cansativo, né, porque você lava e já começa a ter outras louças sujas, porque o tempo todo a gente tá fazendo alguma coisa pra comer e tem alguma coisa pra fazer ali na pia. Então poupar o tempo também é uma facilidade, embora tenha um gasto além de só comprar a máquina. Já que eu mencionei isso, eu já vou falar de gastos pra vocês. No site ela dizia que tem uma lavagem e uma secagem impecável e que economiza energia. Eu esperei um, dois meses, né, na verdade dois meses pra falar pra vocês a mudança que eu vi na nossa conta de luz. A água é aqui no prédio mesmo, então a gente não tem a mudança, assim, do valor. Mas em relação à energia a gente viu uma mudança de 50 reais, em torno de 50 reais, de um mês que a gente não tinha a máquina de lavar, pra esses meses que a gente tem a máquina de lavar louça. Lembrando que eu uso ela uma vez por dia, né, então isso em relação a eu usar uma vez por dia. Foi muito raro, eu acho que um ou dois dias que eu usei ela duas vezes, porque eu não tinha usado no dia anterior. Mas assim, é regra, eu uso ela uma vez ao dia. Nossa máquina, ela tem três andares, né, então ela tem o primeiro andar que é dos talheres, o segundo que você consegue é colocar alguns pratos mais curtinhos, porque senão ela bate na parte de cima. Então pratos de, é, colocar xícara, aqueles perezinhos ou prato de sobremesa. E copos, normalmente eu coloco muitos copos e muitas xícaras ali. Uma coisa que você vai se adaptando e você vai percebendo na máquina de lavar louça, é que as sujeiras elas tem que estar em contato com os negócios que lavam. Então assim, não tem como você colocar uma panela em cima da outra e achar que ela vai lavar. E a sujeira não tá em contato com o local que vai lavar. Tudo tanto copo, quanto prato, quanto panela, principalmente copo e panela, né, que eles são mais ocos assim, eles tem que estar em contato com, pra baixo assim, em contato com o negócio ali embaixo que vai lavar e vai girar. Se você coloca ele pra cima, vai acabar que a sujeira vai ficar com moda ali, porque não tem como a máquina pegar e virar a tua panela, né. Vai ficar parado ali. Isso eu percebo em xícaras, né, que tem a partezinha de fundinho ali, mesmo que eu coloque ela pra baixo, lava por dentro e fica um pouquinho de água paradinho ali, em copos também, mas isso é normal, só você dá uma chacoalhadinha ali na pia. Em relação a isso, a minha louça, ela fica mais assim, porque tem os níveis, né, que você coloca do secante, que é um dos produtos que você vai ter que comprar pra usar a máquina, se você quer que ela seque também. Eu sempre deixo na quantidade mínima, então a louça não fica mega, mega, mega seca, fica alguns resquícios de água, mas aí quando termina a lavagem eu abro ela e deixo um tempo ali, depois que eu acordo ou se ela terminar de lavar à noite ou ainda estiver acordada, eu deixo ela aberta e no outro dia vai estar seca, eu deixo a porta aberta pra terminar de secar. Eu prefiro utilizar na quantidade mínima ali de secante, porque ele dura muito, muito, muito mais tempo. O nosso secante que a gente comprou logo, comprou a máquina, ele durou mais de um mês, durou um mês e meio, mas como eu falei pra vocês, eu deixei no nível mínimo. Claro que se você colocar no nível máximo vai utilizar muito mais produto, mas a louça vai sair assim, extremamente seca. O secante é esse produtinho aqui, ó, e a gente usa dessa marca desde que a gente comprou a máquina de lavar louça. E como eu falei pra vocês, deixei no nível mínimo, ele durou um mês e meio, mais ou menos. Mês passado, quando a gente foi ao mercado pra comprar ele de novo, eu ainda tava utilizando o do primeiro mês, então durou mais meio mês o do mês anterior. E esse aqui, enchi o reservatório esses dias, ele tá praticamente cheio também. Ele vem 100ml. Esse produtinho aqui que é secante, no forte, né, no atacadista aqui de Santa Catarina, ele é 20 reais. Se a gente colocar um por mês, é 20 reais de gasto aí da máquina. Se durar um pouquinho mais, que bom, mas vamos colocar que ele dure um mês aí. O sabão, no primeiro mês, a gente testou o que vinha em quadradinhos de barrinhas. Eu vou colocar a caixinha aqui pra vocês, pra vocês verem a foto. Ele já vem separado os quadradinhos, tipo um sabonetinho assim. Então ele vem 15 numa caixa, a gente comprou duas pra durar um mês e usar um por dia. E foi o nosso teste no primeiro mês. No segundo mês, eu comprei esse daqui em pó, porque a gente foi no atacadista e não tinha o de quadradinho, e aí só tinha esse em pó. Ele é tipo um sabão em pó, e ele vem 1kg. É o mesmo sabão, a mesma marca, mas a caixinha aqui vinha uns 15 quadradinhos, pra durar meio mês. Pra durar o mês todo, você tinha que comprar duas caixinhas. Cada caixa era 20 reais, então seria 40 reais por mês pra você usar uma vez por dia o quadradinho. Esse aqui de 1kg, ele custou 42 reais. É basicamente duas caixinhas, mas eu acho que ele dura muito mais do que um mês. Então não vai durar a mesma coisa que os quadradinhos. Claro que eu fiz uma conta de usar um quadradinho por dia, uma lavagem por dia, mas se você faz duas lavagens, vai durar apenas duas semanas, né? Então vai de quantas vezes você vai usar a máquina por dia. Eu acho que esse de 1kg vai durar muito mais que um mês. Na verdade, já vai fazer um mês, semana que vem, e ele tá muito cheio, e eu uso ele todos os dias. O legal é que você consegue controlar no reservatório o quanto de pó, né, do sabão você vai colocar. Já o quadradinho, colocou aquele quadradinho pra uma lavagem mais básica, ou uma lavagem mais forte, ele vai ser utilizado inteiro da mesma forma. Já se você colocou uma lavagem mais básica que tem na máquina de lavar louça, que ela dura só meia hora, que às vezes você comeu fora durante o dia, mas surgiu algumas coisas ali, e você quer lavar, você pode colocar uma quantidade pequena de sabão, né, metade do recipiente, digamos, e colocar a lavagem de meia hora. Você não vai precisar usar todo o produto destinado, né, tipo quadradinho, digamos, pra uma lavagem mais simples. Além desse ponto positivo, comprar assim, eu senti que as louças ficaram muito mais limpas com o produto já em pó. E se você parar pra pensar que aquele quadradinho, ele tem que virar pó pra daí ser utilizado, e usar já ele em pó, eu acho que é muito mais fácil, né, usar ele já em pó. Então, eu prefiro esse daqui, e eu recomendo que você comece testando esse daqui, eu acho que ele é bem melhor. Esses são os gastos pra você manter a máquina, né, o sabão, o secante, e a energia, e a água, se você paga ela separada, ou no seu condomínio já não vai mudar, né. Mas então o sabão, o secante, e a conta de luz. Eu coloco na minha máquina de tudo que vocês possam imaginar, até recentemente eu mostrei lá no Instagram uma vasilha que a gente tinha feito macarronada de vidro, e tinha a gordura da carne humida, ela tava bem suja. Eu separei um lugar ali pra colocar ela inteira, bem certinho, pra que a sujeira ficasse pra baixo, que ela ficasse bem limpinha, e ela saiu assim, ó, sério, sem uma sujeirinha, e extremamente seca, mesmo com nível mínimo de secante. E é assim, de ficar de queixo caído, porque ela realmente limpa muito, muito, muito bem. Acho que é até melhor que a gente. Eu coloco frigideira, coloco a panela de arroz da panela de pressão elétrica, coloco a air fryer, né, a parte da grade ali onde você coloca o alimento, e a parte de baixo que cai a gordura também, eu coloco ela. Claro que daí o andar de baixo vai ficar só pra duas, três panelas, mas você consegue lavar. A gente coloca também a grade da churrasqueira. Então, assim, de tudo que vocês possam imaginar, eu só não coloco quando tem muito alimento ainda no recipiente, porque aí pode ser que fique ali resquício, ou pode ser que suje muito, que entupa ela, algum cano ali. Então, eu sempre prefiro tirar bem, limpar bem, assim, tirar o resto de alimento mesmo, e só colocar a sujeira do recipiente. E aí ela limpa super bem. Enfim, mas não menos importante, bem importante, o valor dela. O valor dela foi R$2.639,90. Não me arrependo de ter comprado a máquina, foi um super investimento que a gente tem usado, tipo, muito, 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 muito todos os dias, mesmo sendo só nós dois. Eu sinto que a minha cozinha fica 80% limpa, com a louça limpa, e aí não fica ali pela pia, eu posso ir guardando, posso ir colocando ali dentro da máquina, por mais que eu não vá ligar ela, a louça fica escondida ali dentro. Eu tô gostando do resultado, então acho que isso vale muito, muito, muito a pena. E também, assim, ó, outro ponto que eu lembrei agora pra falar pra vocês. Eu utilizo ela todos os dias, então eu não deixo louça de um dia pro outro. Quando eu não tinha máquina de lavar louça, eu tinha o costume de deixar algumas louças de um dia pro outro, porque não tinha muita louça ali ainda na pia, e aí no outro dia eu lavava. Lacei, assim, louças de dias e dias sujas, e aí eu ia colocar na máquina. Mas eu acredito que ela lava também tranquilo, mas eu lavo uma vez por dia, mas eu já vi muitos vídeos de pessoas que demoram mais dias pra lavar louça. Isso vai de experiência pra experiência, né, de caso pra caso, mas o meu é de lavar todos os dias, e o máximo que fica é louças do café da manhã, até a noite, tipo, 9, 10 horas da noite. Então é isso, gente, eu acho que eu falei tudo, eu espero muito que vocês tenham gostado, se vocês comprarem a máquina, ou se vocês têm, contem aqui embaixo pra gente trocar experiências, e contem aqui embaixo outras sugestões de vídeo, outras coisas que vocês querem que eu traga aqui pra vocês. Um super beijo, fiquem com Deus, me sigam lá no Instagram também, é arroba senapassar igual aqui no canal, e até o próximo vídeo. Tchau!